Fala galera, beleza? Mais uma vez eu, Felipe Ferreira, aqui no Jornal de Brasília. Hoje para tirar algumas dúvidas sobre Tomei a vacina, a primeira dose, e a segunda? Atrasou? Tem algum problema? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Então galera, o negócio é o seguinte, vamos supor que você tenha tomado a vacina no dia 1º de maio, e aí, dependendo do tipo de vacina, você vai ter que aguardar para a segunda dose, no caso da Coronavac e também da AstraZeneca. O que nós temos é o seguinte, na Coronavac a gente tem de 14 a 28 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Já na AstraZeneca, nós temos 3 meses contados da primeira até a segunda. O grande problema é que estamos tendo em vários estados o atraso na segunda dose. E as pessoas estão preocupadas, estão se perguntando, qual são os riscos que há em atrasar a segunda dose? Vamos falar da Coronavac. Então a Coronavac, 14 a 28 dias. E aí, eu tomei hoje no dia 1º de maio, vou ter que tomar a partir do dia 14 até o dia 28. Qual o risco que eu tenho? A primeira dose, ela vai começar o processo de imunização. Ela vai começar a estimular para que o seu corpo produza os anticorpos. Na segunda dose, ela vai reforçar essa proteção. Ela vai potencializar a produção desses anticorpos. O grande perigo é que entre a primeira e a segunda dose, quanto mais tempo demora para se tomar, mais tempo ama a janela que você vai ter de possibilidade de se infectar. Então, vamos supor o seguinte, eu tomei novamente, hoje no dia 1º. E eu só vou tomar lá em junho. Quanto mais tempo demorar para que eu tome a segunda dose, mais tempo eu vou estar suscetível para, no caso, ser contaminado pelo vírus. Então é importante respeitar esse período. Na AstraZeneca é a mesma coisa, só que o período de imunização dela é um pouco maior. Ela vai te dar 3 meses até chegar ao período de reforço, quando o seu corpo necessita de mais uma potencialização. Então, quanto mais tempo demorar para você tomar a segunda dose, mais tempo você vai ter diminuído a possibilidade de reforçar o seu sistema imunológico para a Covid. Tudo bem? Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, mas qualquer coisa, escreve aqui nos comentários, curta, compartilhe, porque a ciência merece ser divulgada, merece ser ampliada para todos. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. E aí